Um tema místico do Ayurveda é o tal do Ashtabindo, que vocês lendo lá aquele material que eu mandei do Odias, vocês vão ver que o Odias é dividido como o Odias superior para, com suas oito bindos, e a gente vai ver se a gente vai traduzir isso como gotas ou não, e como o Apara Odias, que são onde você tem, digamos assim, uma mão cheia de Odias no teu corpo, teoricamente, espalhado pelo teu corpo. Um Odias mais espiritual e um Odias mais fisiológico, mental. Aí eu mandei um artigo para vocês, que falam bastante da descrição, a gente já vai chegar na parte das runas, que é o centro desse vídeo, mas antes disso eu gostaria de fazer um comentário que me parece pertinente, em relação ao aspecto espiritual do Odias, anota aí, o aspecto espiritual do Odias está relacionado à nossa capacidade de ter conexão e permanência na nossa fé. Quanto mais a gente consegue estar com fé na vida, mais Odias a gente tende a ter. E quanto mais Odias a gente tende a ter nesse nível espiritual, mais não é a palavra certa, porque é bem localizado. A Bindo é uma palavra que significa tanto gota quanto ponto. Ok? Então, a Bindo, no geral, vai ser traduzida em praticamente todos os livros que vocês vão ler, como as oito drops, as oito gotas de Odias espiritual que a gente tem residindo no Hridaya, que é traduzido como coração. Aí eu acho que não faz o menor sentido. Se vocês quiserem ficar com essa interpretação, ok. Mas para mim, é que nem a outra parte que é falado de que saem dez grandes vasos, em dez grandes canais do Hridaya para o sistema. Oi? Não entendi, repete. A parte do que é chamado de Hridaya, é importante a gente... Só um segundinho. O que é importante do Hridaya é que ele é traduzido como coração, mas anota aí. Hridaya é melhor traduzido como aquilo. que enquanto funciona, você está vivo, quando para de funcionar, você morre. Anota essa definição como um todo. Hridaya é aquilo que enquanto funciona, você está vivo, e quando para de funcionar, você morre. Ele é o caroço do sistema. Ele é o ponto central de sustentação de tudo. Se aquilo desaparecer ou parar de funcionar, você morre imediatamente. Ok? E desses Hridaya, que não é só o coração fisiológico, mas o coração fisiológico faz parte desse complexo, saem oito ou dez... Existem oito pontos mágicos no nosso corpo que se você bater, você morre. A testa é um deles. Se você acertar uma pancada aqui no meio da testa, é diferente de você se acertar no lado da testa. Existem oito pontos mágicos muito importantes, que eles devem ser protegidos a todo custo. Por exemplo, aquele bindo que usa na testa, que as mulheres casadas usam na índia, tem a função de proteger um dos bindos importantes. Ok? Então, esse Odias, ele é uma forma de você proteger, tampar determinados centros nervosos, que se você bater, você morre. Ok? São áreas vitais críticas. Ok? Por exemplo, o Guda, o Anos, é uma outra. O Nabi, que é essa região mais ou menos aqui próximo do umbigo, o umbigo em si é outra. Ok? E o ponto central é que a gente, no Ayurveda, deve aprender a proteger várias dessas áreas. Por exemplo, quando a gente faz o Shirodara lá, que a gente estava falando, lá no sul da Índia, eles passam um pozinho, aqui numa região que não é exatamente na molheira, é um pouco na molheira, para você não ficar espirrando depois. Certo? Então, esse conceito de marmas e centros energéticos, tem alguns que são principais. Aqui, essa região do centro do tórax, é um deles, que é chamado de Hridaia também. Mas, todos eles mantêm a gente vivo. Então, de um ponto de vista espiritual, o Odis tem a função de fazer com que a alma colhe no corpo. Essa definição é muito interessante. De um ponto de vista espiritual, o Odis tem a função de fazer com que a alma colhe no corpo e fique vedada lá dentro. Por exemplo, eu hoje em dia tenho surfado com uma roupa que é vedada, e ela tem uma camada de Odis sobre a costura, de maneira em que a água não entre dentro da roupa. Ok? Não sei se vocês já mergulharam, ou tiveram algum tipo de experiência nisso. Mas, essa noção de que, se esses bindos, se esses pontos forem rompidos, a alma pode vazar para fora do corpo. E a pessoa instantaneamente morrer. Ok? Que é o que a gente também chama de morte súbita, etc. Então, de um ponto de vista espiritual, Odis é um revestimento que mantém a alma devidamente conectada ao corpo. É claro que quando a gente dorme, a nossa alma tem uma certa facilidade de descolar do corpo, mas ainda assim ela está coesa. Ela tem o papel de estabilizar a alma dentro do corpo. Se você deixar solta, a alma... Ela é que nem aquele balão que se você não tiver um teto em cima, ele vai para a atmosfera. A alma é meio que isso. Não é da natureza da alma estar presa dentro da matéria. Quem, digamos, garante que a alma não escape do corpo é Odis. Ok? E na medida em que a gente vai envelhecendo, vai perdendo o Odis, fica mais fácil da alma, digamos, escapar do corpo. Porque a alma, a princípio, não se identifica com o corpo. Quem se identifica com o corpo é o Arrancara. Ok? E aí tem todo o papel da história do câncer que a gente estava conversando antes. Bom, mas isso é um papo mais esotérico sobre Odis. Agora eu queria pegar e traduzir um pouco do paper que eu mandei para vocês, com a questão das gunas de Odis. Ok? Porque a gente no Ayurveda reconhece as coisas a partir das gunas. Certo? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que eu acho que fica mais fácil de quem lê em inglês acompanhar. Bom, está escrito aqui. Características do Odis. Ele é somat maca. Ele tem a natureza como uma lua cheia. Refrescante. Ok? Por exemplo, no calor do Rio de Janeiro, você vai e pega um banho de lua que lua refresca o teu sistema. A luz da lua, aquela frequência. Snigda. Ele é um tuoso. Shukla. Ele tem um branco, assim, auspicioso. Não é só um branco qualquer. Shita. Ele é refrescante. Stira. Aí o Stira apareceu. Ele é estabilizante. Sara. Ele é fluente. Ele não é estancado. Vivictam. Ele é translúcido, como, por exemplo, o mel ou o gui quando está... Como é que é o nome disso? O gui quando não está denso, né? Quando ele está aquecido. Mridu. Ele é gentil. Ele é calmo. Ele é molinho. E mridna. Ele tem um certo grau de pegajoso ou viscoso. Um dos gunas de Kafa é Mirtznan também. A gente vai ver lá nos gunas de Vatapita e Kafa depois. Então, tem a pergunta aqui. Podemos ver Odias analisando a aura? A aura dá um dos aspectos do Odias, mas é um aspecto de Odias mais relacionado a essa transição entre o corpo denso, o Anamaya-Kosha, e os corpos mais sutis, o Pranamaya-Kosha, o Manamaya-Kosha. Então, a resposta é sim. Odias tem bastante a ver com a aura e com o grau de... A gente tem duas cores na aura, assim, importantes. Uma é esbranquiçada, que é do Odias, e outra é dourada, que é do Tedias. Então, quando a pessoa está com muito branco, é mais de Odias. Quando a pessoa está com muito dourado, é mais de Tedias. Pode ter os dois também. Aí fica um branco reluzente, adorado também. Quando está cinza, é que está uma bosta. Bom, aqui está sem Odias. Está escuro, né? Está mágico. Não está com Prana fluindo adequadamente. A cor do Prana, ela é algo em torno do prateado da lua, mais ou menos. Então, as funções de Odias, elas não dão força, Balen, ela não dá capacidade de fazer com que os tecidos e os músculos estejam estáveis. Mas, Tira Upatita Mansata, Mansata deve ser, faz com que a gente tenha a capacidade de fazer as atividades que a gente está fazendo sem ficar cansado no meio. Sarva Chesta. Chesta é o movimento da mente. Sua Pratigata. A mente, você consegue fazer esforço contínuo sem ficar cansado excessivamente, né? Claro que isso tem um nível. Claridade da voz, clareza da voz e brilho da complexão, etc. Por exemplo, já estou falando aqui há mó tempão, já dei aula antes. Essa, Suaravara na Praçado, deve ser, é Praçado, não sei se é Praçado, mas que seja. Minha voz já começa a ficar um pouco mais rouca. Já começa a diminuir a quantidade de Odias. E, teoricamente, eu não estou aqui com água. Vamos tomar o nosso xarope mágico. E o último é habilidade de os órgãos dos sentidos, os órgãos da ação performarem as ações. Você tem coordenação e você tem força neles. Vamos lá. Estão botando um pouco aqui mais de Odias no sistema. Existem as questões de distúrbios, de Prana, né? No caso. Distúrbio de Odias. Tem uma série minha do Ayurveda Bem Viver. Antigaça. Em 2014, deve ser, em 2013. Que eu pego o livro Amarelinho do Vasantilado e falo sobre isso. Mas, a gente não vai entrar tanto agora nessa questão das perturbações do Odias. A gente quer entrar no que é os gunas de Odias, que eu citei alguns. Que eles, no geral, vão ser bem parecidos com o Kafa. Quase todos. Só que o Kafa, ele é um pouco mais denso. O Odias é um pouco mais fluido. E sobre a questão do como isso tem relação com as funções dele. Tem a outra parte aqui dos gunas, que ele colocou da forma como a gente usa bastante, que é, segundo o Tcharak, Guru. Mas é um pesado que não está, digamos, sem ser digerido. Se a gente come demais e não digere, aquilo vira ama. Então, tanto ama quanto o Odias são guru. Tanto ama quanto o Odias são chita, que é um negócio que a gente vai começar a conversar mais. Mas a ama, ela é muito mais viscosa e fedida. Uma característica importante de Odias que vocês veem aqui é agradável. Prasana. Uma das frases de saúde no Ayurveda é Prasana Atma Indriyamanã. É aquilo que a mente está num estado agradável e outras coisas. Bom, então ele dá a capacidade de, ele tem a capacidade como Gui de se espalhar por Chirotas, por canais diminutos. Por isso que no Ayurveda o Gui é muito elogiado assim como o Mel. Em termos de substâncias físicas, as que tem mais características próximas, as Gunas, Guru, Shittam, Ridhus, Lakshana, Madura, Stira, Prasana, Pitilam, Snigda e Barlam. Todas essas características no geral vão estar presentes no Gui e no Mel. E no óleo de coco não. Não tem exatamente. No óleo de Ergelim não tão completamente. Por que que o Ayurveda é tão fanzão do Gui e do Mel? Porque essas substâncias, se a pessoa está com a Agne adequada, elas ajudam a promover Odias. E o nosso foco aqui hoje é botar o Odias no trono da rainha do Ayurveda. Certo? Se nas últimas 20 sessões da gente, a gente estava aqui falando Agne, 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 a gente chegou ao propósito de um Agne funcionando bem, que é gerar Odias. Porque um Agne funcionando bem gera Odias. Um Odias bem estável mantém o Agne firme diante dos desequilíbrios de Vata, Pit, e Khaf. E faz com que os nossos datos fiquem firmes, fazendo com que a gente fique com o nosso Sama Agne, Sama Dato, e isso também com o Sama Agne funcionando bem. O Sama Dato funcionando bem e a gente evacua bem as excretas Malakriya. Então, uma das definições clássicas do Ayurveda de saúde, do Shruti, envolve Vata, Pit, e Khaf está funcionando bem, está com Sama Agne, está com os datos cobertos de Odias não estarem como duchas e as excretas funcionando bem. O Odias ele é a coroação de um processo de saúde Ayurvédica, onde você está saudável, você está belo, você está reluzente e você principalmente está conectado com o Divino. Olha só como Odias é realmente uma assim uma rainha digna de ser reverenciada. Certo? Comentários, por favor. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e Namastê! Shanty 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 Hari Yom Gera 1 Amém.